É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão É que hoje tem bailão E não tem mais gasolina Logo hoje de bodão Acabou bem na esquina Não grita, Magal Au, au, au Ih, fudeu Paz Maria, gasolina Ih, fudeu Paz Maria, gasolina Acabou logo o namoro Com Leandro e Camarilha Ih, fudeu Paz Maria, gasolina Ih, fudeu Paz Maria, gasolina Ih, fudeu Paz Maria, gasolina E o bailão da gazedor Quatro horas da matina Caralho, esse cara não tá vindo de carro, não é, filho? Se liga, se liga, nem viada Ih, fudeu Veio de cavalaria Ih, fudeu Veio de cavalaria Ó a bomba, FG Corre, minha Corre, minha Vai Caralho É do jeito que você quer Do jeito que você gosta Ela trepa o quê? Ela trepa com o cu Trepa com o cu Ela trepa com o cu Trepa com o cu E o jeito que o bonde gosta Eita, Taveira, avisa pra essa sutilca pra elas não gritarem, não, danado FG tá pilho louco, enguiçando várias pute-ane É que hoje tem bailão e não tem mais gasolina Logo hoje de bodão, acabou bem na esquina Não grita, Magal, au, au, au Ih, fudeu, paz Maria, gasolina Acabou logo o namoro com Leandro e Camarilha Ih, fudeu, paz Maria, gasolina Ih, fudeu, paz Maria, gasolina Ih, fudeu, paz Maria, gasolina E o bailão da gazedor, quatro horas da matina Caralho, os caras tão vindo de carro, não é, filho? Se liga, se liga, nem liada Ih, fudeu, veio de cavalaria Ih, fudeu, veio de cavalaria Ó a bomba da FG, corre, viado, corre, viado, vai É do jeito que você quer, do jeito que você gosta Ela trepa com o cu, trepa com o cu, trepa com o cu Vá, 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 vá